Fala, fala meu chefe! Vamos que vamos para mais um vídeo, mais um conteúdo. Estamos aqui nesse jardim, a gente está aqui no meio da manutenção. Só mostrar aqui para vocês um pouquinho dessa manutenção. Aqui tem um canteirinho de bromélia. O Fabrício está escondido lá atrás naquele canteirão. Mas o assunto no caso não é a manutenção em si, mas sim um detalhe da manutenção, que assim, eu particularmente ainda não achei vídeo no YouTube falando sobre isso. Que é, galera, como fazer o acabamento das pedras no jardim. Aquele acabamento perfeito para você valorizar o caminho de pedra. E eu vou mostrar aqui para vocês duas maneiras de você estar conseguindo fazer o acabamento. Então se liga aí e deixa já aquele like no vídeo, que isso dá uma moral para a gente. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. A gente solta vídeos aqui ensinando como trabalhar com a jardinagem, dando dicas de manutenção de jardim, dando dicas para as suas flores ficarem bonitas. Então segue aí, se inscreve aí no canal, começa a acompanhar aí nossos vídeos que eu tenho certeza que vai agregar bastante para você. Mas sem mais, vamos aqui aprender a fazer esse acabamento nessas pedras, meu chefe. Então, meu chefe, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente tem todo esse caminho de pedra aqui. Esse caminho de pedra, quando a gente fez o primeiro serviço aqui, a grama estava vindo aqui mais ou menos. A gente só via uns pedacinhos de pedra pequenininho. Por quê? A grama, ela vai vindo para o lado, você não vai cortando, ela vai cada vez fechando mais, fechando mais, até que ela limita a pedra e a pedra fica bem pequena. E por isso, você tem que fazer o acabamento das pedras. Senão você vai perder todo o formato da pedra. Essa pedra aqui é uma pedra um pouco complicada de fazer, porque ela é menor. Mas não tem muito mistério. Eu vou passar para vocês duas maneiras de ser feita. Uma é você jogando com a roçadeira lateralmente mesmo, e a outra é você fazendo no estilo borda da régua. Eu vou gravar aqui as duas maneiras. Vou mostrar para vocês o resultado das duas maneiras. Primeiro, eu vou fazer da forma lateral, e vou explicar para vocês como se faz. Bora lá! Então, bora lá que eu vou explicar aqui para vocês, na boa, nessa locução. Vocês podem ver que parece que a roçadeira está trepidando, mas ela não está trepidando. Aí, eu dou uma jogadinha de leve com a roçadeira, para a lateral que eu quero, ou para a direita ou para a esquerda, e começo a dar umas balançadas na máquina, no sentido de com a pontinha do nylon, eu conseguir tirar toda a ponta de grama que está passando para cima da pedra. Agora, eu de corpo inteiro, vocês vão conseguir ver melhor. Eu vou dando essa jogadinha de lado, que eu vou picotando toda a grama que vai passando para cima da pedra, e assim eu consigo fazer esse acabamento lateral. Daqui a pouquinho, eu vou mostrar aí para vocês como fica o resultado. Essa é a maneira mais fácil de fazer, principalmente para quem está começando na jardinagem. Então, pessoal, fizemos aqui o primeiro acabamento. Como vocês conseguiram ver e eu expliquei para vocês, nesse a gente joga um carretel um pouquinho de lado, e vai tirando com a pontinha do nylon, sem forçar muito o nylon. Por quê? Se a gente força muito o nylon, primeiro você vai queimar toda a grama e vai ficar muito aberto. Vai ficar uma marcação gigante em volta da pedra. E não é essa a intenção. A intenção é realmente só fazer o acabamento. Vou pedir para o Fabrício chegar aqui bem pertinho, para vocês conseguirem ver. Consegui tirar tudo em volta. Saiu tudo que estava em volta, mas não queimou a grama. Está vendo? A gente consegue ter a pedra aqui totalmente lisa e sem queimar a grama. Qual é o ruim desse tipo de acabamento? É que as pontinhas, as quinas da pedra, você não consegue tirar com o nylon. E depois você teria que vir refazendo a quina da pedra. Mas depois que você vai pegando a malícia, você consegue melhorando esse acabamento. É muito simples de fazer. Rápido. E você não deixa a grama passar para a pedra. Bora para o próximo acabamento. Então, meu chefe. O próximo acabamento é o acabamento de bordinha na régua. É um acabamento um pouquinho mais complicado de fazer. Pois você já tem que ter um tempo com a máquina para você pegar o peso dela e ir praticando para você poder fazer uma boa borda. Vou mentir para vocês não. Às vezes eu também dou uma apanhada fazendo essa borda. Aqui no caso eu fiz com a multifuncional, mas você pode estar fazendo com a roçadeira lateral sem problemas. Para você fazer uma boa borda na régua, você tem que primeiro seguir o alinhamento correto, manter sempre o tanque da máquina cheio para a sua máquina não ficar morrendo e utilizar um bom nylon para o nylon não ficar estourando. É um acabamento top de linha e eu vou mostrar agora para vocês de perto como esse acabamento fica na pedra e quais os benefícios dele. Então pessoal, agora vocês viram aí a segunda maneira de fazer. Eu fiz com a multifuncional porque a roçadeira está com um vazamento na gasolina. Então se eu virasse ela ia acabar vazando. Mas qual é o porém aqui de você fazer dessa maneira, no estilo borda na régua? Chega aqui Fabrício. É que realmente fica uma borda de mais ou menos um dedo aqui em volta de toda a pedra. Resumindo, demora mais ainda a grama vir para cá. Está tão fácil de fazer assim porque a gente já fez uma primeira vez. Então a segunda vez você só vem acendendo mesmo a borda. Mas na primeira vez, quando a grama está muito fechada, você tem uma dificuldadezinha um pouco maior de fazer. Ó, caso ficou qualquer tipo de dúvida aí para você, você pode deixar seu comentário aí tranquilamente. Mas agora eu vou deixar uma coisa aqui muito importante que foi qual nylon eu usei aqui. Porque é muito importante a gente usar um nylon de qualidade para não estourar nessa hora. Porque a pressão é tão grande aqui na hora de você fazer o corte da terra que o nylon pode acabar estourando. Vou mostrar aqui para vocês qual nylon eu usei. Então pessoal, o nylon que eu usei foi esse daqui na roçadeira. Na multifuncional foi outro. Mas o da roçadeira foi esse daqui, ó. Que é o nylon Titanium 2.7 da Oleomac. Cara, esse nylon estoura muito pouco e ele rende muito. Rende muito mesmo. Você trabalha, trabalha, trabalha e ele não desgasta tanto. Por quê? Ele tem tipo uma película aqui protetora que ele acaba se tornando mais resistente do que os nylons comuns. E assim, eu estou fazendo alguns testes e tudo mais e depois eu vou gravar um vídeo específico para vocês só sobre o uso de nylon. Mas é um nylon que eu gostei muito. Gosto muito dessa medida 2.7. E fica aí a indicação também para vocês. Então meu chefe, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha agregado aí na vida de vocês. Agregado na vida profissional de vocês. E ó, um acabamento como esse te diferencia de muitas pessoas. Tinha outra pessoa aqui que fazia a manutenção de jardim. Mas a gente vê, a gente deu um capricho. Faz uma bordinha, dá um acabamento na pedra. Poxa, mostrei para a cliente o tanto de grama que estava passando para a pedra dela. E resumindo, aqui se tornou mais uma manutenção mensal para a gente. Então o capricho sempre vai ser a sua maior divulgação. Sempre vai ser e tem que ser a referência do seu trabalho. Então meu chefe, bora continuar jardinando e até o próximo vídeo.